Oração Milagrosa para Remover a Tristeza e a Depressão Saudações a todos! Hoje, compartilhe uma prece especial destinada a aliviar a tristeza e a depressão. Esta ancestral invocação ao Divino é altamente eficaz e deve ser realizada com fé ao longo do dia. Siga essas palavras para que Deus lhe conceda saúde e renove a esperança em seu coração, tão necessária na sua jornada. Comecemos esta prece, Senhor, percebo a aridez em meu coração, o peso é avassalador e minhas forças se esvaíram. Imploro, Senhor, que infunda o Seu Espírito Santo sobre mim, afastando essa depressão que me devora por dentro. Expulse todo vestígio de tristeza, angústia, opressão e exaustão. Desaloje qualquer sentimento de solidão e falta de perseverança. Peço-lhe um sinal de que me ouve. Tu sabes, Senhor, que te amo, embora por vezes me seja difícil expressar isso. Carrego uma dor semelhante à de Paulo, profundamente cravada em meu coração, tornando-me frágil. No entanto, Senhor, creio que me erguerás das minhas fraquezas, que me curarás e que afastarás qualquer influência maligna que pretenda adoecer-me e distanciar-me de Ti. Concede-me a força do Teu Espírito Santo, ilumina-me com a Tua palavra e liberta-me desta prisão que me sufoca. Neste sufoco, Senhor, abençoa-me. Curai-me, Senhor, Tu que curaste leprosos, paralíticos e cegos, cura-me. Por isso, clamo, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Liberta-me desta escuridão, concede-me a Tua luz, derrama a Tua misericórdia, perdoa meus pecados e os de meus ancestrais. Livra-me de qualquer depressão que possa ter afetado meus antecessores. Cura cada trauma de meu nascimento e das fases iniciais de minha vida, cura os estágios de minha jornada. Ensina-me a perdoar e a perdoar-me, preencha os espaços vazios em meu ser com Teu amor e misericórdia. Leva contigo a aura da morte e faz-me ressurgir como Lázaro. Remove as amarras da tristeza, despoja-me disso, pois não desejo tal fardo. Oferta-me o dom da alegria, brinda-me com o dom da fé, preenche-me apenas com o Teu Espírito, Senhor. Amém. Oração para um dia abençoado. Jesus, minha rocha e salvação, obrigado por Tua constante presença. Fortalece minha fé e capacita-me a ser um instrumento de amor e compaixão hoje. Amém. Ajuda-me a perdoar como Tu perdoaste e a mostrar bondade aos outros.